O sino anuncia que é festa na igreja católica Centenas de católicos acompanham a procissão de Corpus Christi Expressão latina que significa corpo de Cristo Trata-se de uma festa que celebra a presença real de Cristo na Eucaristia No século XIII, então houve assim uma descrença Do mistério do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo E o Papa Urbano, ele idealizou essa festa a partir de uma visão de uma freira agostiniana Teve uma visão do corpo de Deus e daí idealizar essa procissão Para chamar a atenção de todos os fiéis católicos Para adorar o Senhor, para confiar mais no mistério do corpo e do sangue de Jesus As celebrações do dia de Corpus Christi atrai centenas de católicos A paróquia Nossa Senhora da Vitória aqui em São Cristóvão Os tapetes foram confeccionados durante toda a madrugada pelos fiéis E leva o tema da Jornada da Juventude e Campanha da Fraternidade Em cada parada, orações A fé estampada no rosto dos fiéis Um momento de reflexão Tudo que faz parte de Deus faz parte da gente também, né? Aí nós somos felizes porque acompanha o que pertence a Deus O significado de fé, entendeu? Somos pessoas criadas na religião, entendeu? Então somos todos isso, é a fé que move o dia a dia de cada um de nós Nós estamos aqui para agradecer tudo o que nós fizemos durante o tempo todo E pedir a Deus mais fé e esperança para todos, é um dia de louvor Na porta das casas, a comunidade prepara verdadeiros altares Tudo para aguardar a passagem do corpo de Cristo Para o padre Wilhelms, o momento de agradecer e reconhecer os pecados É o momento de agradecer O momento de professar, de firmar cada vez mais a sua fé No mistério do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Ele mesmo que na última ceia disse Isto é o meu corpo e este cálice é o cálice da minha nova e eterna aliança Fazer isto em memória de mim Quem beber deste cálice e comer deste corpo terão a vida eterna Não, 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 não